Olá, venho compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história como família educadora, uma parte não tão agradável da nossa história, infelizmente porque a gente vive uma realidade muito triste no nosso país, quando não se entende o direito que uma família tem sobre a educação dos seus filhos. Então, quando nós decidimos optar pela educação familiar ou homeschooling, nós acabamos procurando nos informar com as pessoas que entendem do assunto. Ela não era muito comum na época, agora ela é já bem mais conhecida, mas também não era uma prática que tinha uma lei que proibisse, mas também não estava regulamentada ainda. Até agora, por tempo, tem se falado bastante disso nos nossos tribunais, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, a gente já sabe que disse que a causa não é constitucional, não fere a Constituição, pelo contrário. Então, agora a gente já sabe que existem também projetos de lei tramitando para que seja regulamentada, não liberada, porque o direito as famílias já têm de praticar essa modalidade de ensino. Então, tudo isso acabou nos dando segurança de aplicar isso enquanto família. Então, nós acabamos conversando com a escola, como bons cidadãos, fomos comunicar à escola do que a gente estava fazendo com as nossas filhas, mesmo porque eles iam requerer a presença delas, estavam matriculadas ainda na rede estadual e a escola se surpreendeu, nunca tinha ouvido falar do assunto, até achou um pouco interessante, mas não quis adentrar porque simplesmente cobrou a presença, porque o papel deles ia cobrar a presença e se a criança não voltasse para as aulas no início do ano, eles iriam ter que passar para o Conselho Tutelar. Infelizmente, eles passaram mesmo para o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar veio perder esse tempo na nossa casa por três vezes. Não diria perder o tempo, porque ele aprendeu de fato o que era educação familiar, porque ele viu nossos filhos estudando, viu o que eles estavam fazendo, que não era uma coisa de outro mundo, como eles pensam. Nós explicamos, apresentamos todo o material que nós tínhamos, instrutivo a respeito do assunto, todas as questões legais que estavam sendo já pleiteados. E ele entendeu, gostou, achou lindo, maravilhoso, mas a frase final foi, nosso papel é passar para frente. Isso acabou com a gente, né, porque aí começou todo um processo tenebroso de ligações do Ministério Público, deles mesmo, visitas e cartinhas para que a gente retomasse com as crianças na escola, ameaças do tipo que as crianças perderiam até o direito de retomar nas séries que elas estavam, o que é uma mentira, né, porque pela lei nós sabemos que nossos filhos têm direito a retomar quando quiser a escola, sim, igual uma criança, qualquer outra criança, fazendo uma prova de nivelamento. Então, ameaças desse tipo para realmente nos amedrontar e desistir do nosso direito. Como a gente se manteu, nós nos mantemos firmes na nossa posição, eles acabaram, então, gerando, infelizmente, um processo judicial contra a nossa família. E foi muito complicado para nós, muito difícil, porque na época não tinha muitos advogados, né, que conhecessem essa causa. E nós tivemos que pegar um advogado de outro estado, que era mais bem informado, bem preparado, que foi muito prestativo, foi uma bênção de Deus na nossa vida. veio, né, com toda disposição e conhecimento de causa, e foi na audiência, né, que nós tivemos com o juiz local. Inclusive, todo esse processo foi muito estranho, porque em menos de um mês aconteceu tudo isso. Por isso que a gente nem teve muito tempo para se preparar mesmo. Em menos de um mês, nós já estávamos sentados na cadeira, né, na audiência, no fórum da cidade. E deu para perceber que eles nem, o juiz e o promotor, nem tinham lido o nosso processo, porque nós chegamos lá e já fomos, né, xingados. Por que que ainda não tínhamos colocado as crianças na escola? Ela nem sabia, acho que, do que se tratava a questão. Nem leu, muito bem elaborado toda a documentação do nosso advogado. Eles nem leram. Então, o nosso advogado, com muita paciência, muita tranquilidade, explicou para a promotoria e para ela o que que se tratava, o que que era, quais eram as nossas, né, as questões e implicações legais que estavam sendo tramitadas. Então, foi muito interessante, porque aquilo acabou se tornando uma aula de homeschooling mesmo, né, ali para a nossa justiça local. Mas nós acabamos saindo de lá sem saber o que que o seu juizado ia decidir a respeito do nosso caso. Porque, logo em seguida, nós tivemos uma suspensão, né, um sobrestamento de todos os processos que, inclusive, depois a gente soube que estavam ocorrendo também em outros locais do país, devido ao que chegou até o STF, né, o Supremo Tribunal. Então, todos os processos foram suspensos até, e quando houve um retomar desse processo, né, o que se chama de acordo, eles retomaram novamente também o nosso processo. Então, quando nós não sabíamos o que que esse juizado local ia sentenciar a respeito da nossa família, né, a respeito da nossa causa, como família educadora, então nós acabamos decidindo retomar as crianças na escola, né, como a gente não sabia se ela ia gerar multa, coisas nesse sentido, que é o que poderia ocorrer, no caso, né, que era o tipo de ameaça que tinha, nós não queremos correr esse risco e acabamos retomando com as crianças na escola, né. O que tem sido muito difícil, né, muito ruim pra elas mudar toda essa rotina de estudos, né, toda uma situação que já estava acontecendo dentro da nossa família, do nosso lar, elas estavam muito bem, e o pior é que em nenhum momento, sim, teve um momento sim que a, não posso mentir, que a, nós tivemos visita também com um assistente social, conversaram sim com a minha filha, mas interpretaram errado o que ela quis dizer, interpretaram o que eles queriam, né, então, posso dizer que a maioria das vezes eles não foram averiguar se as crianças estavam bem, esse era o papel do conselho tutelar, averiguar se os nossos filhos estão bem, e hoje a gente se questiona, qual é o papel de um conselheiro tutelar, né, eu sei, sim, reconheço da importância que há nosso país, o valor que tem o conselho tutelar, a gente sabe, sim, que tem muitos casos de abuso, é isso que eles enfrentam todo dia, mas não era o nosso caso, não era. E pior, o abuso foi o que fizeram com os nossos filhos, né, fazer com que os nossos filhos retomassem algo que elas não estavam preparadas mais pra ter. Então, realmente, não tem sido fácil, mas Deus é soberano, né, e sabe todas as coisas, e nós cremos que logo sairá mesmo uma regulamentação, né, porque lei nós temos esse direito, já nós sabemos que por lei nós temos esse direito, mas como eles precisam regulamentar pra que essa prática seja controlada pelo Estado também, então a gente crê que isso vai sair, então nós somos muito agradecidos agradecidos, a associação que nos representa, né, a NED, que tem feito um excelente trabalho diante dos nossos representantes políticos, explicado pra eles do que se trata mesmo a educação familiar, explicado pra sociedade, e agradecemos também a todos, né, que de alguma maneira estão envolvidos, que tem as famílias e empresas que têm se engajado mesmo nesse processo, de poder divulgar, de poder se fazer mais esclarecido o tema, que já está, né, bem em alta nessa época. E realmente estamos aí aguardando essas decisões, né, pra saber, pra tranquilizar também as nossas filhas e os filhos de tantas outras famílias que estão sendo consideradas criminosas no nosso país. É isso, gente. Tchau, tchau.